Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de PKXD E hoje vamos fazer o desafio do caça ao tesouro Primeiro a gente tem que ir lá na loja do robozão Ah, boa Tô indo já Bora Gabi, depois eu quero comprar outro uniforme Eu acho que aquele verde lá vai ser muito melhor pra mim Sabe por quê? Porque ele não pula tão alto, daí eu não fico enroscando Ah, armadura você tá falando Isso, armadura É É isso que eu queria dizer Muito bem, aqui estamos na nova loja do robozão Oh, certo Eu tenho 2.300 tickets Eu tenho 2.560 tickets Então vamos ver aqui a loja de bilhetes Uhum Agora a gente escolhe alguma coisa pra ser o nosso tesouro Uhum Porque como vai funcionar? A gente vai esconder 5 desses dentro da casa Uhum E o outro tem que achar em menor tempo Ah, ok Então Gabi, vamos pegar umas coisas mais baratinhas, né? Eu sugiro a gente pegar essa mesinha de joystick, Chi Jair, tá Você não gostou da ideia? É porque esse vai ser o nosso tesouro, entendeu? Tá bom, Gabi 5 desse então? 5 desse Então eu já peguei 1, 2, 2, 3, 4, 5 Pronto Eu peguei 4, eu peguei 5 Acho que o meu foi, Gabi Agora, Gabi, tá falando que o móvel foi enviado direto pra sua casa, né? Certo Ele deve estar nessa caixa e vai lá pra casa Então eu vou lá pra minha casa Vamos lá buscar, Chi E já vamos começar o nosso desafio Tá, então na minha casa primeiro? Podemos ir pra sua primeiro Escreve aí nos comentários quem você acha que vai ganhar Eu ou a Shirley? E claro, se você ainda não clicou no joinha, clique agora Então agora eu já estou aqui na minha casa E eu tenho 5 mesinhas em formato de joystick Que eu peguei lá na loja do Robozão Certo Eu vou espalhar essas 5 mesinhas por toda a minha casa E o Gabriel vai ter que encontrar Em 2 minutos 2 minutos pra encontrar, certo Enquanto a Chi esconde o tesouro pra eu procurar Olha só quantas pessoas tem aqui jogando com a gente Se você quer saber a próxima vez que vamos jogar PKXD Segue a gente lá no Instagram Arroba Gabriel e Shirley Oficial Prontinho, Gabriel Eu já terminei aqui Você pode entrar Eu vou ficar aqui te esperando Vou sentar aqui na minha cadeirinha Certo E já estou aqui te esperando, Gabi O Gabriel vai ter 2 minutos agora Pra tentar achar os 5 joysticks que eu espalhei pela casa Ai, ai, ai Começou, Gabi? Já? Já Joystick, né? É Eu nem sei como ele é, Chi Ai, peraí Aqui Aqui não tá, Chi Ixi, Gabi Vai dando dica, hein? É pra falar se tá frio ou tá quente? É... Se você quiser me ajudar Eu nem sei mais onde eu coloquei as coisas Sério? Eu tô aqui num dos banheiros, ó Ah, tá Tá frio Nada de joystick aqui, Chi Tá frio, Gabi Tá muito frio? Muito frio Agora tá quente Sério? Pegou fogo Ih, ficou frio Ficou frio? Frio, frio, frio Sério? Sério Quente, quente, quente Pegando fogo O quê? Você pôs aqui dentro? Pelo quem? Caramba, Chi Achou um, Gabriel Tá, 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 tá Como você conseguiu colocar ali dentro? Não Dois Achei Achei o segundo aqui em cima da geladeira, ó Isso, isso Certo Certo O que mais? Preciso do terceiro São cinco, né? Isso Já tá acabando o tempo, Gabi Cinquenta segundos agora Só? Só Três, três, achei Três Em cima aqui, ó Certo Três Mais um, mais um, mais um Será que tá do outro lado? Ah, vamos pra cima já Deve ter alguma lá em cima Três Três Ai, caramba Cadê? Só mais um, vai Vai ficar com quatro pelo menos Trinta segundos Vamos, vamos, vamos Você não escondeu aqui, Chi? Aí vai falar? É um bom É um lugar tão bom pra esconder Pois é Caramba, não escondeu, não acredito Só perdi meu tempo lá em cima Quinze segundos Mais um, mais um, mais um Ai, perdi o controle Ixi, onde eu tô indo? Ih, tô perdido Aqui Pra cá Cinco Quatro Três Dois Um Acabou o tempo, Gabi Ai Quantos você achou? Achei três, Chi Tinha um, sim, no último andar, Gabriel Tinha? Tinha Tinha, se você quiser ir lá ver, pode subir Sério? Tinha um no banheiro aí embaixo Esse aqui embaixo? Desse lado? Não, entra aqui no banheiro, não Entra no quarto comunitário que eu fiz É porque é um hotel, né? É, é um hotel Eu acabo me perdendo É esse aí, ó Ai, faltou vir pra cá Ai, entra aqui, ó Olha ali, ela ali Tá ali Viu? E o outro tava lá em cima E o outro tava lá em cima Poxa vida Eu esqueci desse cômodo aqui, Chi Esse aqui tava fácil Esse tava Mas beleza Eu encontrei três dos seus tesouros Foi bem, viu, Gabi? Obrigado Eu achei que você não ia encontrar, não Principalmente que tava dentro do elevador Mas também eu te ajudei com quente ou frio Não esquece disso na minha vez Então vai, agora é sua vez, Gabi Beleza, agora é minha vez de esconder na minha casa os cinco tesouros Quanto tempo será que a Chi Ele vai levar pra achar? Nossa, eu peguei seis mesinhas ao invés de cinco Mas só vale cinco, Gabi Eu perdi a contagem Gabi, eu vou aproveitar enquanto você tá aí colocando as coisas na sua casa E eu vou trocar de pet Por quê? Porque o Jack, né? Já evoluiu tudo que ele precisava evoluir Mas eu tenho o Bu Falou Que ainda não evoluiu E agora eu vou pegar ele, Gabi Ai, que tonto, amor Olá, Bu Falou Seja bem-vindo Ai, mano, apertei o botão errado Logo o Bu vai crescer, ó Olha como ele tá feliz de estar aqui No meio dessa galera toda Deixa eu ver Neylinha Rica Aninha Game Eric Reis Henrico 840 Eleve Guilherme Luluca Maluca Cecília 707 Tem uma galera aqui Vivi Princesa Ana Beatriz Certo, pessoal E o Bu Falou Tá aqui comigo Já entendemos já Isso daí Prontinho, Chi Opa Os 5 objetos estão escondidos Pode entrar na minha casa Ok Entrei, Gabi Certo E agora eu vou te dar 2 minutos Pra tentar encontrar todos os tesouros Já? Já? Vai, Chi Já tô indo Eu já tava procurando antes de você portar Ah, é É Não tem nada aqui Vixe, essa casa é muito grande Gabi, fala aqui debaixo se tá quente ou se tá frio Ixi, eu não lembro onde eu coloquei aqui Ah, Gabriel Ah, lembrei Tô quente? Onde você tá? Eu tô aqui embaixo, perto da porta Ih, tá frio, Chi Tá frio? Tá frio Tá frio, viu? Tá frio É Continua frio Continua? É, mas tá começando a esquentar Ah, boa Ixi, agora ficou muito quente Tá pelando mesmo Ah, Gabi Não tá pelando nada Ah Uh, achou Aqui no banheiro Já foi uma dica Chega de dica, hein Tá Agora lá em cima, então Vamos lá Nossa Difícil porque tem um monte de coisa no meio do caminho também, né, Gabi? É Eu podia colocar mais ainda, né? Pra Pra dificultar Atrapalhar, né? Atrapalhar Isso que eu queria Aqui Tô aqui em cima agora, Gabi Tô quente Não vou mais falar, Chi Agora você presta atenção Ai, Gabi Só achei um 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 Ah, que fez Nada, Chi Nada Não encontrou? Tava ali Tava ali, Gabi? Não, só tô perguntando Para de rir, vai Não, talvez esteja lá Sério? É, sério Amor, não, não fica zoando Presta atenção, procura direito Então tá lá, né? Eu não vi Eu só achei um Um Dois Ah, finalmente Dois E o tempo vai acabar, vai acabar Já era, acabou Acabou Vai Nossa, mas sabe o que é isso, Gab? É que eu fui muito mais Certinha Para colocar as coisas para você Coloquei um por andar E te dei dicas ótimas lá Quando eu estava no primeiro, foi rapidinho Deu uma dica Mas rapidinho, eu falei, quente, frio, frio, quente, pegando fogo Você ficou demorando Quantos você achou? Eu achei três Então eu ganhei nessa primeira rodada Tá bom, Gabriel, ganhou na primeira Tá feliz? Quer me abraçar? Fala parabéns, Gabriel Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar tudo Por que que não abraçou? Repúdio Eu vou deixar tudo mais difícil agora Ah, antes não estava difícil Não estava, não estava Deixa eu achar minha casa que você vai ver só Então agora, Gab, é minha vez Eu vou voltar aqui Estou escondendo as coisas, tá bom? Certo, Chi Esconde as coisas Porque eu estou aqui já Me concentrando para encontrar todas elas Então agora a gente vai começar a segunda rodada E dois minutos, valendo Já? Já Tá, me dá uma dica, Chi Nada de dicas Achei um Já achei Um aqui Um, um, um Tá, aqui não tem Um já está garantido, galera Onde está o outro? Alguém me fala Me fala aí onde está Eu não vou conseguir ler mais Vai conseguir, depois, né? Depois Agora não Ah, não está aqui também, Chi Não vou falar mais nada agora, Gab Você colocou outro nesse andar? Não vou falar mais nada Dois, dois, achei Dois, aqui Ah, ótimo Tem no banheiro, será? Nada no banheiro Ah, eu acho que não tem mais aqui Será? Eu acho que ela não ia colocar três aqui Será? Eu já vou subir, vou arriscar Será que não ia por cinco aí, Gab? Vou subir para o próximo, arrisquei Bom, dei dica, vocês viram que eu tentei Dois Dois Não está aqui Desse lado Também não está Um minuto Para, Chi E aqui? Aqui? Não, não está aqui também Ai Tá, tá, tá E aqui, aqui, aqui Será que está aqui? Aqui! Três! Achei! Achei, achei Falta dois só Para você aí Falta dois Cadê? Ixi, não vai dar tempo Ai, só mais um, só mais um Para garantir quatro, né, Chi? Trinta segundos Eu já vim aqui Ou não vim? Ah, vou lá no último Vou no último Deve ter algum aqui em cima Aqui atrás, será? Não Aqui atrás do urso Quatro Boa, Gabriel Boa! Cinco Achei os dois Dez segundas! Dez segundas! Voltava! Nossa, cara Parabéns! Por que você colocou um tesouro do lado do outro, Chi? Eu achei que você não ia ver Que você ia achar um E ia desistir Ah, certo Que eu sou assim Idiota Achei sim Chi, você estava enganada Porque eu achei todos Ou seja, para você ganhar a rodada e o jogo inteiro de mim Você vai precisar encontrar todos os objetos É E você achou todos faltando dez segundos para acabar Então você achou todos em um minuto e cinquenta segundos Parabéns, Gabriel Obrigado! Eu posso já desistir? Não Você vai desistir? Sério? Já vai entregar os pontos para mim? Tá, vai lá Vai lá Vai Olha, eu vou fazer o seguinte, Chi Eu vou ser muito bonzinho com você Porque eu sou assim Eu sou uma pessoa boa Eu não vou mexer em nenhum Todos que eu escondi da outra vez vão continuar lá Mas você vai mexer nos outros? Não, nenhum Nenhum? Nenhum Mentira É, porque para você ganhar de mim você tem que encontrar todos É Então, vou te dar essa colher de chá aí Caraca, mas eu nem lembro mais onde eu ia Eu sou bonzinho Onde que estava mesmo? Ah, então pelo menos isso você tem que saber, né? Porque na outra rodada você já tinha achado dois tesouros Então, teoricamente, você já deveria saber onde estão esses dois Mas eu não sei Então vai, valendo? Então vamos para a segunda e última rodada Shirley, você precisa encontrar todos Um, dois, três e vai! Eu lembro que tinha numa barraca, né? Não lembro se era do lado de cá Uh! Achei um aqui no banheiro Mas já? No banheiro, que é o mesmo, né, gato? Ah, que bom! Então tudo bem Um no banheiro Vou subir, vou subir Eu acho que você não vai ser capaz de encontrar Porque... O outro estava embaixo também? Não posso falar, infelizmente não posso falar Então, deixa eu ver aqui se tem Um... Um já foi, hein, Gabi? Um já foi Faltam quatro, Xi Ah, eu acho que tinha aqui o outro Pera, pera Pera, deixa eu ver É, estava desse lado? Era desse lado? É Aqui Pera Não era, gente? E o tempo está correndo! Ah, dois, dois ali na porta dentro do pet shop Boa, Xi! Dois, Gabi Vai para o terceiro andar, ela Vou te acompanhar, hein? Por que? Você falou... Aqui! É três, né? Achou! Aqui atrás do negócio Boa, essa estava escondido Três, é três ou quatro? Três, três, Xi? Três? Quatro Que quatro? Faltam dois Três? Então, Gabi Cinquenta e um segundos Tá, pera Vou subir Não tem mais para onde subir, gente Não tem É o último andar, esse aqui? Faltam dois Faltam dois, Xi Aqui Já achei esse, né? A gente tinha achado Já Tá É, Gabi Então, deve estar aqui dentro dessa sala secreta Pode ser, será? Não, não tá Não tá? Não tá Não tá Não tá Ah, Gabi Tô quase conseguindo Faltam dois 26 segundos Faltam dois, Xi Ai, meu Deus, tô perdendo o fôlego Ai, tô baixando a minha pressão Gabi Faltam dois, Xi Aqui não tem mais nada, eu acho, né? Ai, a sala de cinema Ai Cai Sério? Você caiu? Cai, cai Nossa, mano Que tonta Vou voltar, tá na sala de cinema Dois Na sala de cinema Aqui, achei Acabou Chegou Nossa, muito ruim Muito ruim Gabi, você lembrava onde tava? É claro Quando você não mudou exatamente Porque você não lembrava mais Não, porque eu vi que você foi tão ruim na primeira Que eu falei Coitada Ela não vai conseguir achar todos na segunda Onde que tava? Na sala de cinema Que você não conseguiu ir Olha só onde eu tinha colocado Aqui na sala de cinema Se você fosse pra esquerda Certo E o último? E o último que estava Ai, esse eu não lembro mesmo Esse aí Ai, não é Você já tinha encontrado esse? Não, mas nessa rodada você não falou desse Falei, claro que eu falei Falou? Aham Então eu achei quatro, não foi? Foi E o outro, Xi? Você nem lembra onde tá o outro, Gabriel? Calma O outro eu não lembro Mas tá por aí Você põe isso mesmo? Pois, pois, é claro Eu não faria isso com você Muito bem Dessa vez o Gabriel foi o grande vencedor das duas rodadas Como sempre, né, Xi? Sempre vencendo os desafios desse canal Não, nem sempre Se você tiver alguma outra ideia de desafio pra gente fazer aqui no PKXD Escreve aqui nos comentários E se você gostou desse vídeo Clica aí no joinha Pra gente saber que você curtiu e trazer mais desafios desses Segue a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.